Música Destrói! Música São dois anos de estrada e muita história para contar. O Vilmar Pereira, o conhecido cicatriz, já está na estrada há todo esse tempo. Ele vai explicar como é que começou essa história. Vilmar, como é que começou essa viagem de vocês? Isso já dura muito tempo, desde o planejamento, não é isso? Sim, há dois anos atrás nós saímos. Mas bem antes, quando estava na ativa do Corpo de Bombeiros, eu me fiz uma pergunta para mim mesmo. O que eu vou fazer depois que eu me reformar, me aposentar no Bombeiro? Aí eu comecei a viabilizar esse projeto, só Deus sabe, 100 mil quilômetros por toda a nossa América, todos os países da América do Sul, América Central, América do Norte. E não adianta eu conhecer fora do Brasil e não conhecer todos os 27 estados brasileiros. Então, concluímos 27 estados brasileiros também. O mais curioso é que vocês estão fazendo essa viagem num veículo que você mesmo construiu, né? Como é que é esse veículo? Esse é um triciclo artesanal. Eu fiz ele em 2000. E essa carreta também eu fiz especialmente para essa viagem. Nessa carreta a gente carrega gerador, cozinha, ferramenta. É, bem, enfim, o necessário para a gente sobreviver na estrada, né? O que fez você abraçar esse projeto junto com o Cicatriz? Eu não poderia deixar de perder essa oportunidade de conhecer as três Américas, primeiramente. E como eu sou músico, sou vocalista da banda Carenagem, também divulgar minha banda e também aproveitar para conhecer um pouquinho dessa cultura musical, instrumentos, e aí acabei fazendo um projeto também de música, que é o Som das Américas e seus instrumentos. Depois de dois anos de estrada, 100 mil quilômetros, o que é que fica para você dessa aventura? A gente, primeiramente, fez muitos amigos, muitas fotos, muitos vídeos. A gente depois quer reunir todo esse material e fazer um documentário no final da viagem. E a gente volta, assim, com certeza com grandes recordações. Eu fui para Estúgio, em Carolina do Sul, da Cota do Sul. Da Cota do Sul. Então, encontrei esse triciclo. Então, fiz amizade com eles dois. E daí nós seguimos viagem até Chicago. Passamos quatro dias de estrada nos Estados Unidos. Vim embora para o Recife. Fui de avião. Lá eu aluguei uma moto. E ao chegar no Recife, quando eles estavam no México, houve a quebra do motor. Ele me pediu uma ajuda. Eu fui ao México, ajudei eles dois lá. Depois vim embora. Outro dia aqui, no mês passado, eu estava tomando uma cervejinha na beira da praia. Quando ele me ligou, disse assim, estou no Peru, no Monte Machu Picchu. Eu digo, rapaz, meu sonho é conhecer o Monte Machu Picchu. Vocês vão sair daí? Quando? Ele vai embora amanhã. Ele disse, vai não, me espera aí que eu estou indo. Peguei o avião, fui para Machu Picchu, onde a gente se encontrou novamente em Machu Picchu. E daí, com essa amizade que nós fizemos de motociclismo, ele falou que estava fazendo os estados brasileiros. E eu falei para ele, quando você passar em Pernambuco, passe na minha residência. E aí estão, faz uma semana que eles estão lá em casa, estão seguindo viagem essa semana. Projeto Só Deus Sabe. Esse é o nome do projeto, porque só Deus sabe o que acontece com a gente. Nem nós sabemos o amanhã ou o daqui a um segundo.